Música Nós chegamos aqui ontem e foi muito bom sentir o abraço das crianças, como se eu já conhecesse cada rostinho. Está sendo muito gostoso esse carinho, esse aconchego deles e parece assim que cada um aqui é um filho nosso, não tem como explicar esse sentimento, essa espontaneidade deles, essa coisa de abraçar, de estar junto, de vir junto, de querer ficar perto da gente e a gente está muito feliz de estar aqui, a gente está muito feliz de ter chegado. A gente prometeu que voltaria e a gente voltou para dar esse abraço nas crianças. Olá, Brasil! 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 Olá, Brasil!